Fala pessoal, Aldece Assis do canal Tecno Vida mais uma vez por aqui, com o intuito de levar até vocês mais um comparativo, inclusive muito solicitado por vocês aí no campo dos comentários. Antes de qualquer coisa, muito importante informar que vamos estar aqui colocando lado a lado um dispositivo que nos chega com a proposta de ser algo premium, portanto ele cobra muito mais caro por isso. Aqui à minha direita, a LG XBOOM GO XG8T, equipamento que pelo menos na data atual custa algo entre R$ 1.400 a R$ 1.700, a depender, claro, da loja, quais são as promoções em questão, enfim. Do outro lado, teremos aqui a Tronsmart Bang, versão considerada como sendo upgrade, já que esta empresa deu ali uma repaginada nesse dispositivo e, portanto, cobra atualmente algo ali na casa dos R$ 400 aos R$ 600 aproximadamente. Como já dito, estamos falando aqui da famosa proposta do custo-benefício. Mas no final das contas, até que ponto essas duas caixas poderão ser de fato comparadas sobre os mais diferentes aspectos de construção, autonomia, portabilidade e, claro, qualidade de áudio. Se esse tipo de conteúdo é relevante para você, ajeite-se aí e vamos nessa! Ok, pessoal, e sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Tecnovida. Como de costume, este continua a ser um canal completamente independente e que conta sempre com o apoio de cada um de vocês. Seja fazendo aqui a sua inscrição no nosso canal, seguindo também a nossa página do Instagram ou mesmo seguindo o nosso canal do Telegram ou participando dos nossos tradicionais sorteios. Link tanto na descrição como também no primeiro comentário fixado. Dito tudo isso, vamos ao que interessa. Não quero perder muito tempo. Vamos analisar aqui, de início, os principais aspectos de construção, desenho e portabilidade que envolvem tanto o mundo aqui da caixa da LG como também da Tronsmart. E, neste sentido, existem aqui algumas semelhanças e pequenas diferenças. Em uma primeira vista, notamos que os desenhos seguem aqui o mesmo padrão, o mesmo nylon de revestimento, como sempre digo, dificilmente se arranham. Porém, a caixa da LG tenta te deixar mais tranquilo quando o assunto é certificação contra resíduos sólidos e também a água. Enquanto aqui, certificação IP67, aqui você só tem a certificação IPX6. Para além de tudo isso, a caixa da LG entrega aqui uma alça que, como já dito no vídeo de review dessa caixa, permite que você possa utilizá-la tanto aqui em seu punho, como também se você quiser esticá-la um pouquinho mais, você consegue utilizá-la em seus ombros. Enquanto isso, a alça da Tronsmart é plástica, não existe qualquer forma de alteração, você simplesmente vai conseguir carregá-la aqui em seu punho e ponto final. No que diz respeito simplesmente às questões de design, algo sempre muito pessoal. Acho que me agrada um pouquinho mais aqui o design da LG, mas me diz aí nos comentários qual dessas duas seria aquela que tem aí o desenho que mais encanta aos seus olhos. Pegando uma carona aqui agora e falando sobre as funcionalidades dessas duas caixas, temos aqui bastantes semelhanças e também algumas diferenças. As duas caixas lhe entregam a possibilidade para que você as deixe iluminadas, pois possuem aqui os seus LEDs RGBs, no caso da Tronsmart tanto à frente quanto nos radiadores passivos, caixa da LG somente aqui nos seus dois radiadores passivos. No que toca às suas conexões, as duas vêm aí com um Bluetooth bem moderno, possuem TWS com outras caixas de suas respectivas empresas e lhe entregam ainda os famosos aplicativos, para que você tenha na palma da sua mão um controle remoto maior, como também lhe permite estar equalizando essas caixas de acordo com o modo que você mais gostar. Não bastasse isso, a caixa da Tronsmart entrega aqui em seu slot emborrachado uma gama de conexões. Abrindo aqui, você confere uma saída USB-A que funciona como powerbank, aqui uma entrada de energia no formato de USB-C, entrada de áudio e entrada de cartão de memória para aquelas pessoas que ainda apreciam músicas nesta modalidade. Por parte da LG, você possui unicamente a sua entrada de energia que não é USB-C, e sim um padrão proprietário da marca e uma saída USB-A que vai simplesmente funcionar como powerbank e nada mais. Em seus painéis de controle, a caixa da Tronsmart lhe entrega a possibilidade de conexão via NFC e também um botão para que você possa estar adicionando ou não os graves de acordo com o seu gosto. Pelo lado da LG, você possui aqui, como um botão diferencial é claro, unicamente a possibilidade de adicionar aqui o saldo burst, que faz algo muito similar ao que acontece com o modelo da Tronsmart, mas aqui você não possui o chip NFC. Colocando na balança então tudo o que vimos até agora, eu diria que poderíamos aqui decretar um empate, existem coisas mais favoráveis aqui por parte da Tronsmart que a LG não nos entrega, e também existem algumas configurações presentes na caixa da LG que não encontramos aqui, cabendo novamente a você decidir quais dessas features são mais importantes para a sua vida. Certo, e no que diz respeito ao processo de portabilidade então dessas duas caixas, eu diria que não existem grandes diferenças. Modelo da LG, um pouquinho mais pesado que a caixa da Tronsmart, mas como já dito, ambas oferecem aqui alças para facilitar um pouquinho mais esse processo. Se você quiser colocá-las em uma mochila convencional, nenhuma dificuldade neste sentido, e quando o assunto é autonomia de bateria, honestamente, não tenho muitas novidades para estar destrinchando neste vídeo. Pelo menos em tese, a caixa da Tronsmart promete até 24 horas de autonomia, enquanto a XG8T promete até 15 horas. Em termos práticos, uma bagunça. Tanto a questão de volume vai influenciar muito nessas questões, como também se você vai querer ou não a questão dos LEDs fazendo parte da brincadeira. Confesso que ainda não assisti nenhum teste metódico cronometrado com nenhuma dessas duas caixas, Então, comento aqui simplesmente as minhas experiências cotidianas. Uma pessoa que utiliza quase sempre volumes ali na casa dos 70, 80, às vezes 90 ou 100%. Assim, honestamente, não vejo grande diferença. Consigo utilizar essa caixa por 5, 6 horas sem grandes dificuldades, e o mesmo se passa aqui com o dispositivo da Tronsmart. Assim sendo, não consigo decretar aqui um ponto inquestionável nem para a caixa da LG, muito menos para a Tronsmart. Me restando aqui, simplesmente acrescentar neste departamento um empate. Bom, se agora vamos falar do áudio, eu começo de novo apertando ali na tecla da tão solicitada potência. Gente, a Tronsmart disse que a Bang Upgrade teria em tese 60 watts RMS. De acordo com o canal C, eletrônico especialista neste departamento, essa caixa consegue chegar a cerca de 44 watts RMS. Pausa. Até aí, nada a declarar. Por parte da senhorita LG, eu ainda não assisti ninguém que tivesse aferido de fato a potência dessa caixa, mas a LG diz aí que aqui teríamos 120 watts RMS de potência, como sempre digo, eu não acredito nisso. E ainda que ela tivesse essa potência, seja que a caixa da Tronsmart, ou seja que no caso a XG8T, tanto fez como tanto faz. O que interessa é o que essas caixas conseguem fazer com esta potência quando o assunto é o projeto final. Em termos de construção, como já dito, essa caixa apresenta um grande woofer central muito responsável pela reprodução das suas frequências graves, o que é bastante reforçado aqui pelos seus dois radiadores passivos nas laterais. Apresentam ainda aqui dois drives bem diferenciados, que lembram twitters, mas são diferenciados, atingem tanto ali as questões de agudo como também auxilia na reprodução de médios, enquanto a caixa da Tronsmart é um tanto mais tradicional. Apresentam aqui seus dois woofers, dois twitters típicos e também os seus dois radiadores passivos. Como resultado final, o que posso afirmar para vocês é que a caixa da LG, se considerarmos este formato, esse tamanho, peso, proporção, enfim, projeto, me entregou até a data deste vídeo a melhor sonorização que eu já apreciei, superando inclusive a JBL Xtreme de quarta geração, quando o assunto é áudio por áudio. Recentemente, testei aqui no canal, em termos de primeiras impressões, o áudio desta caixa, que também apresenta-se com boa qualidade. Melhoraram bastante se considerarmos o modelo antigo frente a esta nova versão, a Upgrade. Assim, só nos resta saber quando colocadas sob as mesmas condições. Mesmo o microfone aqui, ó. Assim sendo, apertem os seus fones e bora saber qual destas duas caixas se saem melhor quando o assunto é o famoso áudio por áudio. Começamos aqui com a Bang & Upgrade, volume 60%. LG Legal, hein? Cara! LG De olho nesses radiadores passivos aqui, ó. Eles nos ajudam, né? Bang & Upgrade, volume subindo aí pra casa dos 80%. LG XG8B, mandando barro. Olha lá. Saquei. Finalizando aí, Bang & Upgrade. Show de bola. Bora pra mais uma. Caixa da LG, volume 60%, ambas sempre com reforço de graves ativado. Upgrade. Cara, em volume 60%. Pedreira, hein? Bora curtir. Tem. X G8T X G8T Essa é boa, essa é pop cara! Começamos com a Upgrade 60% LG O volume subiu para 90% Não! Popgrade! Vemos grava de um rap LG não fica pra trás Muito pelo contrário Popgrade! LG Que barato velho! Agora que eu quero ver cara, que show! Vale replay hein! Massa! Maior barato! Música 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 Com peso, proporções e potências que variam aqui perto dos 50 watts RMS como sendo a melhor que eu experimentei pelo menos no ano de 2024 Não retira o que eu disse, o que já mata de certa forma a charada deste vídeo Comparando aqui na grande maioria dos aspectos, a caixa da LG é sim levemente melhor do que o dispositivo da Tronsmart Calma lá, eu explico melhor Bom, a nível de resistência, nós temos aqui uma resistência a água e a poeira bem melhor do que aquilo entregue pela Bang Upgrade As questões de garantias existentes por parte das empresas que comercializam legalmente aqui no Brasil Existe aqui na X8T algo que não existe no equipamento da Tronsmart A nível de bateria, repito, não temos grandes diferenças quando o assunto é duração de bateria na prática Assim chegamos no departamento de áudio, que é no final das contas assunto mais importante Bom, e onde a XG8T ganha novamente essa disputa? Está principalmente no volume de sonorização em qualquer das frequências que você imaginar Algo que, como disse no vídeo passado, muito é resultado do tamanho físico desta caixa Quando falamos de equipamento de áudio, tamanho é documento Para além disso, se você reparar bem neste trecho em específico Note que o departamento de agudos e médios desta caixa é mais nítido do que aquele entregue pela Bang Isso quer dizer que ela é absoluta? Ela vence em todos os quesitos? Não, muito antes, pelo contrário Quando olhamos aqui por parte da Tronsmart Bang Somos obrigados a admitir que esta caixa apresenta graves mais profundos, mais macios Mais prazerosos de se ouvir Principalmente quando o assunto é volume ali na casa dos 60, 70% O único probleminha é que quando você eleva o volume para a casa dos 80, 90% Esses graves meio que ofuscam o departamento de médios e agudos desta caixa Valendo sempre lembrar que neste comparativo Utilizamos sempre reforços de graves Aqui chamado de saldo pulse No caso da LG, chamado de saldo bust Nunca é demais reforçar que com ambos equipamentos Você pode baixar em seu smartphone os aplicativos dessas empresas E ter ainda uma gama maior de equalizações de acordo com aquilo que você realmente gosta Assim, ao contrário do que muitos pensam Não é porque a Tronsmart me enviou esta caixa Que eu estou aqui, digamos que puxando sardinha para o lado desta caixa Quem acompanha o que o canal já viu há algum tempo Inclusive acumularam alguns haters Por não ter tido boas experiências com as caixas da Mifa Que inclusive foram me enviadas gratuitamente Mas que não tive lá no final das contas bons resultados Aqui sim estamos diante de um equipamento que fez bonito Disputou de igual para igual diante de uma caixa Que custa praticamente R$ 1.500, R$ 1.600 Enquanto na Bang temos um preço oscilando na casa dos R$ 500, R$ 600 Isso sem levar em conta algumas promoções ou cupons de desconto Que porventura possam aparecer Na descrição você encontra link tanto para adquirir a caixa da Tronsmart Como também da LG Dito isso, passo a bola para vocês Me diz aí no campo dos comentários Qual dessas duas foi aquela que mais agradou aos seus ouvidos Se tivesse que levar para a sua casa Optaria pela Tronsmart Bang Upgrade Ou ficaria com a LG XG8T Não esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer o canal Compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que gosta desse tipo de conteúdo E assim, chegando novamente nos limites dessa edição Nos vemos brevemente em uma próxima oportunidade Aquele forte abraço a todos e tchau tchau